Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no quinze e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no quinze e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou E já pensou O ar-condicionado no quinze e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no quinze e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Fala galera do Cifra Club Eu sou o Caico Antunes E hoje eu vou ensinar a versão completa da música Ar-condicionado no quinze Do Wesley Safadão Eu vou usar esse violão aqui Que é o Eagle AMD 660 Vamos começar a dar uma olhada na introdução Os acordes que a gente vai usar São esses aqui Sol maior O Mi menor com sétima O Dó com nona E o Ré maior Olha só Vou tocar o ritmo da introdução Uma vez devagar E depois eu mostro os detalhes Primeiro a gente monta o acorde de Sol maior E toca uma pra baixo Depois outra batida pra baixo Só que agora a gente vai abafar as cordas Com essa parte aqui Do polegar da mão direita Desse jeito Agora uma batida pra baixo Agora uma batida pra baixo E uma pra cima Agora outra batida pra baixo Abafando as cordas E mais uma batida pra cima Esse ritmo que eu acabei de te mostrar A gente toca duas vezes no Sol No Ré E no Mi menor com sétima Uma vez no Dó com nona E no Ré Eu vou tocar a sequência da introdução toda Pra gente treinar junto Olha só E no Ré 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 Na primeira parte tem um acorde que a gente ainda não viu O Si menor Vamos ver? 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Antes de começar o ritmo da primeira parte A gente vai tocar 6 batidas para baixo no sol maior desse jeito Aqui tem um detalhe Entre as 3 primeiras batidas a gente vai desapertar o acorde E abafar as cordas com a mão direita para cortar o som Desse jeito As outras 3 batidas a gente toca normal Só abafa na última batida Assim, ó Depois a gente segue tocando o ritmo que você viu na introdução Duas vezes por acorde E no último Si menor tem uma variação que a gente vai tocar desse jeito aqui A gente toca uma vez o ritmo normal da música E depois dá três toques para baixo Depois da primeira parte tem o pré-refrão Aqui a gente vai usar o mesmo ritmo da introdução O que muda é quantas vezes vai ser tocado em cada acorde É só acompanhar a cifra que não tem erro O pré-refrão vai ficar assim Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar No refrão a gente continua usando o mesmo ritmo E tem uma variação no sol maior Olha só como fica E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano A gente começa montando o sol maior e tocando o ritmo normal da música E depois dá um toque pra baixo abafando as cordas com a mão esquerda logo depois de tocar Desse jeito, ó Aí a gente continua tocando o ritmo normal É só seguir a cifra pra saber a hora certa de trocar de acorde E no último ré maior do refrão A gente dá um toque pra baixo Pra você entender melhor Eu vou te mostrar como fica a sequência da segunda estrofe do refrão Olha só Depois do refrão a gente repete a música toda E só no final da música que vai ter uma variação nos últimos dois acordes Olha só como vai ficar Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Como você viu, no começo a gente toca o ritmo normal Só no final que tem uma variação que vai ficar assim No Ré maior a gente toca três batidas pra baixo Abafando as cordas com a mão direita E pra fechar Três batidas pra baixo no Sol Aqui a gente vai abafar só na última batida Olha só É isso aí Agora é só voltar no começo do vídeo E treinar junto comigo, beleza? E pra assistir mais vídeo-aulas como essa E aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Na dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente Valeu, um abraço e até mais Um dia sem você parece um ano